E aí família, tudo verde! Vamos falar dessa partida entre Guarani e Palmeiras, pra quem não sabe, a primeira virada, né, com o Abel no comando aí que o Palmeiras fez, então vencemos por 2x1, saímos atrás no placar, mas conseguimos essa virada, amém! Eu já estava aqui surtando, confesso! Vamos falar um pouquinho dessa partida, então, primeiro tempo, segundo, só queria pedir o apoio de vocês aqui, deixando o like, se inscrevendo aqui no canal, se você não for inscrito, ativando o sino de notificação também, que é muito importante, assim você fica sempre bem informado, não perde nenhum pós-jogo, também já começamos o jogo tristes, né, porque bem no comecinho mesmo teve o gol do Guarani, o Palmeiras começou muito desatento, e a gente já esperava, né, que o gol logo fosse sair, e saiu o gol do Guarani, e mesmo assim o Palmeiras todo perdido, não conseguia acertar um passe desconcentrado, muita gente reclamando novamente da escalação hoje, é, novamente o Abel com 3 zagueiros, né, eu insisto em falar que a ideia do Abel é boa, o problema é com os jogadores que a gente tem, né, colocando os nossos laterais como o Allan, o Allan, né, e isso não tá funcionando, esse é o problema, então em vez de ajudar, tá sendo ruim, e por isso que foi um primeiro tempo péssimo do Palmeiras, pra mim só melhorou com algumas entradas que a gente vai falar aqui, mas foi um primeiro tempo muito abaixo mesmo, acho que a melhor oportunidade do Palmeiras foi o gol, né, que saiu um gol do Scarpa no primeiro tempo, e também teve uma cobrança de falta, que inclusive foi o Scarpa que cobrou a bola, desviou, bateu na trave, e antes disso, antes dessa bola do Scarpa na trave, teve um lance também que o Henry, né, inclusive foi a estreia dele hoje, pelo profissional, então vamos pegar leve aí com o garoto, gente, acontece, o cara tava nervoso, ele saiu errado ali, na verdade ele cabeceou pra trás, né, e o Davó ficou com a bola, ficou cara a cara, mas o Vinícius pegou, não saiu o gol, aí logo depois também teve o gol, né, impedido do Davó, né, mas graças ao VAR anularam e o gol, e o gol não foi validado, por... gente, se você parar, analisar o lance, foi sim, milimetricamente, né, então, mas não saiu esse gol aí, não foi marcado, enfim, ótimo pro Palmeiras, que depois conseguiu fazer o gol com o Scarpa, como eu falei, é um primeiro tempo pra esquecer, o Palmeiras não acertou nada, marcação à distância, o Felipe Melo perdido, a bola não chegava no Willian, no Wesley, mas o Wesley também péssimo, apagadão do jogo, pode ser um pouco, porque a bola não chegava tanto no Willian quanto no Wesley, né, talvez a formação ali que o Abel fez, deixou o Palmeiras um pouco perdido, como eu falei, é uma ideia legal, mas o problema dessa ideia de jogar com três zagueiros precisa ter um treinamento, um entrosamento, e o Palmeiras não tá tendo tempo pra isso, né, um jogo atrás do outro, o Palmeiras descansa amanhã, sábado já tem jogo novamente, então, às vezes, até alguns jogadores que estão ali vão atuar, ou estar no banco de reserva no domingo, talvez até mesmo o Wesley, enfim, o Vinha, não sei se volta pro time titular, o que o Abel vai fazer, mas realmente tem uma maratona de jogos insuportável, né, gente, então, assim, é difícil manter qualidade técnica em todos os jogos, apesar de quê? Por que que eu falei que eu fiquei brava? Porque, tecnicamente, ou no papel, vamos dizer assim, o Palmeiras tinha muito mais time que o Guarani, né, gente, então, assim, não era pro Palmeiras ter feito o primeiro tempo tão ruim, era pra gente ter ganho o jogo tranquilamente, sem sofrimentos, mas, né, sem desmerecer adversário, tomamos um sufoco no primeiro tempo. O segundo tempo melhorou com a entrada de alguns jogadores, o Abel mudou ali, principalmente, lá atrás, né, com as entradas do Garcia, do Esteves, do Zé Rafael, ele tirou, ah, entrou também o Rafael Elias, entrou ligado no jogo até bem, saiu o Henry, né, que errou, que eu falei pra vocês, mas vamos pegar leve com o garoto que estreou aí, saiu o Mike, saiu o Vinha e saiu o Gabriel Menino, espero que o Gabriel Menino esteja bem, eu vi que teve um lance ali, que ele torceu o pé, espero que não seja nada, e depois com a entrada desses jogadores, eu achei que o Palmeiras melhorou também, depois teve o Wesley saindo, como eu falei, o Wesley foi péssimo hoje, e a entrada do Guilherme, eu acho que o Palmeiras foi um pouco mais agressivo, né, ele ajustou o Palmeiras lá atrás, a linha defensiva do Palmeiras, e aí o negócio andou. E queria fazer um, botaram um asteriscozinho aqui pro Esteves, né, que deu um elástico e uma caneta, rapaz, ó, o Esteves hoje entrou bem, gente, eu sei que a hora que a gente viu o Esteves sendo chamado, né, já acelerou o coração, a torcida já começou a conectar o Abel, mas eu achei que hoje ele fez uma partida ok, e não por esse elástico, mas teve até um lance ali que ele deu um cruzamento, então assim, até me estranha muito, porque o Esteves, ele era um jogador que se destacava na base, eu não entendi o porquê que em algumas vezes que ele entrou com a camisa aqui do profissional, ele não foi o mesmo, né, não sei se o nervosismo, enfim, mas hoje eu achei que o Esteves entrou bem, então hoje eu não tenho nenhuma crítica a fazer pra ele, o Zé Rafael também entrou muito bem, inclusive o segundo gol do Palmeiras com o bigode, o bigode fazendo gols, voltando a fazer gols, né, o último gol do bigode foi em janeiro, agora o bigode voltou e fez esse gol, eu achei o bigode bem no segundo tempo, foi um passe do Zé Rafael, então méritos aí também do Zé, que eu achei que entrou legalzinho no jogo, como eu falei, com a entrada de alguns jogadores, o Palmeiras melhorou, o Garcia também é um jogador pra prestar atenção, né, um lateral muito bom, gostei pra caramba, e é isso gente, eu acho que essa é a análise do jogo de hoje, vamos ver o que nos aguarda pro jogo de domingo, é domingo, é domingo, né, depois o Palmeiras joga na terça e pega o Del Valle na terça, então assim, essa maratona de jogos tá complicada, eu sei que não é só o Palmeiras, todo mundo que tá na Libertadores, tá disputando o estadual, tá sendo dessa forma, o Palmeiras até tem que agradecer, porque o Palmeiras tem um elenco, né, extenso e também tem a base que ajuda bastante, então assim, nós temos uma certa vantagem, por isso que eu falei, esse time alternativo, time B, sei lá, como vocês quiserem chamar, tem capacidade de brigar aí nesse Paulista, eu sei que tem gente que tá cagando pro Paulista, não tá nem ligando, eu gosto de disputar, eu gosto de ganhar, eu acho que o Palmeiras não é um clube, não é um time que fica desmerecendo o campeonato, a torcida não é dessa forma, a gente sempre gostou de ganhar, eu gosto de ganhar até no Paroímparo, né, sendo o Palmeiras eu acho que é isso, tem muita gente falando que o Palmeiras pode não se classificar, mas o Palmeiras ainda tem, acho que dois, não sei se é um ou dois jogos a menos, mas então assim, muita calma nessa hora, vamos aguardar pra ver aí os próximos jogos, até porque, né, como eu falei, tá bem complicado esse calendário, mas vamos manter os pés no chão, focar agora no domingo, mais um jogo e depois na Libertadores aí também conquistar mais três pontos, eu quero saber sua opinião, o que você achou dessa partida do Palmeiras, se você mudaria alguma coisa, se você concordou com o time que o Abel entrou, com o time que o Abel depois nas substituições, o que você mudaria, enfim, deixa o seu comentário aqui que é sempre muito importante, eu postei um vídeo hoje, você que não assistiu, um vídeo informativo, corra lá no canal, tá, que eu postei bem, quero o que, umas duas e pouca da tarde, enfim, postei um vídeo informativo, amanhã eu volto com mais informações do Palmeiras, se tiver, pra atualizar vocês, um beijo no coração, a gente se vê durante a semana, bom final de semana, né, bom sábado e bom domingo, e avante, palestra!